Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo, estamos aqui com o segundo vídeo de Beach Live Se você não assistiu primeiro, assista porque lá aconteceu um negócio do meu primeiro dia de aula O negócio é coisa de maluco E eu venho aqui falar pra vocês um negócio muito importante Agora preste atenção Galera, deixa aquele gostei pro YouTube entender que você gosta do canal Pra indicar o canal pra novas pessoas e chegar novas pessoas aqui pra assistir o Pocão Então eu tô pedindo por favor, deixa aquele gostei É de graça, você não paga nada E eu tô aqui produzindo conteúdo faz 10 anos Então deixa aquele gostei, tá certo família? E vamos pro vídeo! Estamos aqui com o nosso segundo vídeo de Beach Live Onde Thomas Matos está aqui com seus 14 anos 14 anos, estudante da escola intermediária em Lisboa, Portugal, tá certo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, você é de Portugal? Alguém de Portugal assiste o canal? Então vamos lá aos estudos aqui E o que ele vai fazer galera? Ele vai entrar pra um grupinho Você sabe que na escola todo mundo tem um grupinho Então vamos lá Atletas Borboletas Crianças talentosas, gamers, góticos Mano, eu acho que ele vai ser um gótico, véi Skatistas Não, ele vai ser um skatista, mano Vai ser um skatistinha, mano Perdi permissão pra se juntar no grupinho Andar com o grupinho Elogiar a liderança do grupinho Tem que, né? Elogio o nome gado Você disse que quem lidera skatistas é mestra E ela te... Temos que tentar entrar pra mais um grupinho Senão eu vou ficar vazio Vamos tentar entrar pros atletas, né? É, permissão Andar com o grupinho Elogiar a liderança Insultar a liderança do grupo Elogiar a liderança, mano Mano, todo atleta gosta de ser elogiado, mano Vamos lá Sem atenção Você disse que é liderança Os gamers são os melhores Eu tenho certeza que os gamers não vão abandonar E a gente vai começar a andar com o grupinho Tá, essa doeu Você começou a tentar andar com os gamers da escola Eu não tô feliz Mano, eu tô com 2% de felicidade, mano Peraí, eu preciso fazer alguma coisa 3 atividades Cinema Família, mano Beleza Tô, tô mais ou menos Escola secundária, duração de 3 anos Equipe de basquete Alguns amigos com os quais você está começando a escola secundária Estão te encorajando a fazer um teste para a equipe de basquete com eles O que você vai fazer? Mano, vou fazer o teste de basquete Vai que eu viro atleta, mano Seu teste foi um sucesso Escolheram você para a equipe de basquete da escola secundária Mano, eu faço parte do time de basquete, pai Então agora, o que a gente vai fazer aqui, ó Vamos escolher nosso animal de estimação Mano, quer saber? Eu vou adotar um gatinho, mano Tem que comprar, não é adotar? Eu sei que quero adotar, véi Escolha de matéria Você precisa escolher mais uma de matéria para eletivador Eu preciso escolher mais uma matéria? Teatro, mano Ele vai ser aquele cara do basquete que joga teatrinha e tal Então agora a gente vai entrar para o grupo Escolheram Você pediu permissão aos líderes de atletas secundárias Mano, e eles falaram Pode chegar no grupinho, mano E ele concordou em deixar você se juntar no grupo, mano Beleza, mano Tá vendo? Tá vendo? Mano, descolado Alguém faz um dueto comigo? Você publicou um vídeo no Tic Tac Mostrando como ganhar todas as faixas do Beach Life Ó, mil visualizações E os seis novos seguidores Tá indo, tá indo Tá tranquilo E agora nós vamos fazer o quê? Eu vou criar Instagram Vamos já tirar nossa primeira foto Selfie Arrasei no visual Você publicou uma selfie no espelho do Instagram Zero Curtiu-se Passar tempo com todos Não dá para agradar todo mundo Você investiu tempo em quatro relacionamentos Sua amiga Tanya recusou a passar tempo com você Beleza, mano Beleza Não quer, filho? Vaza Beleza Esse ano, 16 anos Foi um ano bem movimentado Equipe de basquete Você decidiu Eu fui que casa no meu time de basquete Você foi sucesso Escolheu você para a equipe de futebol secundária Aí, agora eu faço parte do time de futebol Tá vendo? Tá vendo? Sai do basquete e estou no futebol, mano Não tem problema não Não tem problema não É isso aí, mano Começou a assistente de golfe Tá tranquilo Beleza E vamos passar esse ano Formatura Você se formou na escola secundária O que você vai fazer agora? Tirar o tempo de folga Se candidatar a uma universidade, pai Universidade Ele vai estudar comunicação, né? Vai querer... Ha, ha Chega bem no Tik Toks Universidade Você... Como você vai pagar seu curso? Eu não tenho dinheiro? Pediu na bolsa de estudos Afinal, eu sou um atleta, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos na faculdade, pai Olha isso Carteira de motorista Você está na hora de fazer seu exame de condução Você fará Fazer o teste Cur... Não, aqui é derrapar, né? Eu reprovei Rui Bato Seus pais acabaram... De novo? Edu... Você sofreu uma expulsão da universidade Após tiraram suas baixas O que você vai fazer? Recorrer O jogo virou Você recorreu à sua expulsão E deu certo Meu Deus, eu preciso estudar Redes sociais Mano, 11 mil seguidores Agora a gente vai publicar um conteúdo aqui, ó De BitLife A gente é criador de BitLife Eu quero aparecer no For You Você publicou um vídeo no seu tico-tico Mostrando como ganhar... Aí, tá vendo? 72 mil pessoas me assistiram Tá vendo? E eu vou chegar aqui, ó Aqui, ó Vou pedir verificado Seus pais acabaram de ter uma menina... Não, não Pera aí Meus pais estão parecendo os coelhos, mano Vamos chamar a salmão pra sair? Vamos chamar a salmão pra sair? O começo de algo novo Você agora está namorando com a sua melhor amiga Mas eu só chamei ela pra sair Não, quero recorrer, mano Eita, vamos fazer a nossa primeira tatuagem aqui, família Isso aqui é uma tatuagem de um amigo tatuador Tá certo Eu não posso ser manobrista aqui, eu não tenho coisa Eu vou ser personal treino... Não, eu vou ser testador de videogame, mano É isso aí, mano Testador de videogame Eu quero voltar pra faculdade, mano Faça aulas na comunidade local Faculdade Vou sair Aqui Mano, eu não tenho tempo, véi Ah, mano Ele vai ter que ser aqui, ó Desenrolado na engenharia, né? Vamos lá Quem que vai pagar minha universidade? Será que quem que vai pagar minha faculdade? Mano, tô com 21 anos Não tenho dinheiro Eu tô começando a ficar apavorado nesse universo aqui Senhora Iapuros Durante uma chuva intensa Você percebeu que uma velhinha No acostamento estava com os pneus furados Com o pneu furado O que você faz? Ajudá-la a consertar o pneu? Tem outras coisas pra fazer Ajudá-la a ligar para uma prestadora de serviço Ajudá-la a consertar o pneu, pô Vou ajudar, né, mano? Deixa eu ver aqui Cadê meu amor? Aqui, ó Amor Eu vou comprar um presente pra ela Deixa eu ver se eu consigo comprar outro presente Atividades Mano, que caro um anel, mano Eu vou dar aqui, ó Ó Uma rosa vermelha Você fez questão de dar a única rosa vermelha para sua namorada Ó, tá vendo? Eu sou um cara Que pensa, mano Eu sou o último romântico do mundo, velho Ó meus amigos aqui, ó Vou elogiar ele, mano Vou elogiar ele Dei uma festa com ele É sempre um arraso Você foi a uma festa Uh! Tu toca com o seu amigo Afonso Festejou com os amigos deuses da Grécia Mas, amigo, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele gostei Aí eu estarei continuando aqui, tá certo? De novo, apoia, deixa aquele gostei E comenta que eu estarei voltando com o BitLife no canal Um beijo, um abraço Fique com Deus Tchau! 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 Tchau!